Você se sente seguro na sua rua? Na verdade, a gente não se sente seguro mais em lugar nenhum. Toda hora que eu tenho o meu celular, que eu tô na rua, eu acabo colocando uma cordinha no celular. A cidade de São Paulo registrou redução nas ocorrências de roubos e furtos de celulares nos primeiros cinco meses de 2024. Comparado ao mesmo período no ano passado, a queda foi de 24,2%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Mas será que os moradores da capital estão, de fato, se sentindo mais seguros? Nossa equipe foi para as ruas conversar com algumas pessoas e entender esse cenário com a ajuda do radar da criminalidade. Presenciei furto de celular na rua, de quebrar vidro de carro. Também aqui aconteceu muito já. Eu tava na Faria Lima, saindo de uma reunião de um escritório, e eu tinha chamado um Uber, e aí eu tava dentro do prédio, claro, sempre sei que tem assaltos ali, eu tava dentro do prédio, chamei o Uber, e a hora que eu tava saindo na rua pra saber se o Uber tava chegando, pra confirmar a placa, com o celular na mão, rapaz de bicicleta, com, enfim, aquelas bicicletas de mochila de aplicativo, levou meu celular. Então, desde então, toda hora que eu tenho meu celular, que eu tô na rua, eu acabo colocando uma cordinha no celular. Essa é a Rua dos Pinheiros. Eu usei o número 606 de referência. Olha a quantidade de círculos nessa região. A gente tá bem aqui. E ao redor dela. Mostramos para as pessoas que entrevistamos o que vimos no mapa. Esses círculos mostram as ocorrências. Verdinho, é roubo de celular. Olha aqui pra cá. Estamos no meio do cenário. Essas bolinhas verdes são de roubo de celular. Isso eu tenho visto muito aqui. Principalmente pessoas... Essa garotada é de bicicleta, que anda de bicicleta, né? Muitos é trabalhando. E outros se friltam no meio, né? Pra que... Tem um cliente nosso que tem uns 15 dias aqui no bar. Ele tava sentado um sábado e o cara chegou. Dois moleques de bicicleta. E levaram o celular dele. O radar da criminalidade é uma ferramenta interativa do Estadão que mostra o número de ocorrências registradas em um raio de 500 metros de determinada localização. Dá pra explorar mais do mapa e ver ocorrências de ruas próximas arrastando, diminuindo e aumentando o zoom. Com os filtros, também é possível visualizar por crime específico. Cada círculo do mapa corresponde a um crime, categorizado por cor de acordo com o tipo de ocorrência. Verde significa roubo de celular. Amarelo corresponde a furto de celular. Azul claro, furto de veículo. O azul mais escuro, roubo de veículo. Lilás, latrocínio. E vermelho, sequestro. Além dos desenhos, o resumo personalizado nos ajuda a entender melhor a situação através dos dados. Passando pro lado, tem informações sobre o distrito, região com menos casos, a região com mais casos e um apanhado geral da cidade de São Paulo. Um dos locais que nossa equipe esteve foi Perdizes. E pedimos pra uma moradora colocar o próprio endereço no radar. Na região também tem bastantes pontinhos, assim, podemos dizer. Nossa, assim, querendo ou não, é um número até que, assim, podia ser... tem lugares que a gente sabe que é maior, né? Mas ainda assim, a gente assusta um pouco. O que vimos de forma tão clara no radar da criminalidade retrata uma mudança nos padrões de roubos e furtos de celulares na cidade de São Paulo. Antes, as ocorrências estavam mais concentradas no centro, que nos últimos meses houve uma redução significativa. Agora, bairros como Perdizes, na Zona Oeste, tiveram um aumento de roubos e furtos de celulares. E isso aconteceu, nesses cinco meses, a queda em todas as regiões da capital, não apenas no centro. A queda no centro foi realmente mais significativa, até porque a situação no centro era maior. Então, obviamente, quando houve um incremento das ações no centro pra retomar a segurança no centro pra população, então, realmente, a queda de roubos e furtos de celular e dos demais crimes no centro foi maior. Mas nós temos quedas nos cinco meses em todas as regiões. O que acontece é que nós temos cerca de 95 distritos policiais, 96 distritos policiais na capital. Então, obviamente, isso é acompanhado mês a mês, diariamente, e mês a mês pelas polícias nessa variação. No caso, por exemplo, de Perdizes, de Pinheiros, nos últimos dois meses foram observados alguns aumentos, comparado, então, só já com os meses em que houve redução do ano passado. Então, o aumento, esses aumentos nesses dois meses são aumentos que não impactaram a queda geral no ano, mas, mesmo assim, os pequenos aumentos nesses distritos, eles já demandam as ações policiais efetivas. Então, basicamente, alguns casos, obviamente, pode ser de criminosos que, não conseguindo mais atuar da maneira que estavam atuando no centro, vão buscar outros locais, mas, automaticamente, a polícia se redistribui e eles acabam tendo que também abandonar esses locais. E outros até, realmente, de criminosos que já atuavam nesses locais e por alguma dinâmica, algumas vezes, algum evento específico, houve um aumento em determinados casos. Os distritos de Perdizes e Pinheiros lideram em roubos e furtos de celulares, com 1.739 e 1.716 registros, respectivamente, nos primeiros cinco meses deste ano. Esses números ultrapassam os da Sé, com 1.543 registros, e de Campos Elísios, com 1.487, que estavam nas primeiras posições no ano passado. E esses casos em que houve esse aumento nesses últimos dois meses, em algumas regiões, já estão sendo objetos não só de ações policiais locais, mas a Secretaria chama os comandantes e chefes de polícia dessas regiões para tanto cobrar o que está sendo feito, quanto apoiar, verificar, às vezes, se eles estão precisando de algum tipo de reforço e assim por diante. Além do aumento do efetivo policial, além das prisões de flagrante delito, daqueles que estão praticando crime, procurados, é que a gente consiga ajudar o judiciário, já está conseguindo, a fiscalizar e impedir que aqueles que estão cumprindo pena ou aguardando ele de verdade, ou seja, que já foram presos, que é a maioria dos casos de furto e receptação, eles tenham que cumprir as ordens judiciais, ou seja, à noite tenham que estar em casa, tenham que ou arrumar um emprego ou alguma atividade lícita, não possam sair da cidade, não possam retornar ao local em que eles praticaram crime, ou seja, todas as condições que os juízes colocam, os policiais estão passando agora a conseguir fiscalizar, inclusive por tornozeleira eletrônica. O Radar da Criminalidade tem como base dados do Sistema de Registro Digital de Ocorrência, plataforma usada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para armazenar informações de boletins de ocorrência. Esses dados são atualizados mensalmente pela pasta. Apenas ocorrências reportadas à Polícia Civil com o endereço completo entram no contador do Radar da Criminalidade. Para proteger a privacidade das vítimas, casos em endereços residenciais e comerciais são excluídos, exibindo apenas crimes ocorridos em vias públicas, como avenidas e ruas. Já testou colocar o seu endereço completo no Radar da Criminalidade? Como está a segurança da sua rua? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Você também pode assinar ao Jornal para ter acesso a conteúdos exclusivos do Estadão. Até a próxima!